E aí minha turma, vamos fazer agora aqui mais um pouquinho, mais um vídeo pra mostrar pra sentir como é que vai ser a pegada, dia 26 de junho às 18 horas do nosso canal no YouTube, da nossa live em solidária Te liga, tem mais uma vez Os Teclados, Bruno Cavalcante, Anderson Live, Ellen Pabria A noite passa devagar Estou aqui de trago a sol O tic-tac do relógio Aquece com o seu lençol Gostaria de saber onde você está Hoje à noite você não vai acabar Sozinho Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me toquei Até te conhecer E agora Você me escolhe Vamos deixá-lo sozinho Vamos deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar Tocar seus lábios Beijar Amar você Não sabe o quanto eu vi com você hoje à noite Mas o segredo ainda está comigo O seu amor O seu amor Por você é É demais É demais Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me toquei Até me conhecer E agora você E agora você me escolhe Vamos deixá-lo sozinho Vamos deixá-lo sozinho Vamos deixá-lo sozinho Vamos deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Se eu me compor Se eu te chamou Mais uma idade Mais uma idade Mais uma idade